Quando ninguém está no ring, knock out! Quando falam mal de mim, knock out! Quando te metes com o Kinga, que diga que é fudido, tu vais ser a batir, knock out! Quando ninguém está no ring, knock out! Quando falam mal de mim, knock out! Quando te metes com o Kinga, que diga que é fudido, tu vais ser a batir, knock out! Knock out! Knock out! Knock out! E vem mais uma puta com aquela dica a azeiteira. Fala mal do som dos bombeiros daí comparado com uma mangueira. É conversa da treta, meu puto nada de novo. Só é pena que a tua porca não és tu quem lhe apaga o fogo. O SG cria oção, com ou sem justificação. Oi, ganhei a tua imaginação. Imaginei o SG com bastão no dia da decisão, pronto para lutar a séries ao chão. Ponto para ir ao chão, vou devagar ao alcatrão. Sabia que o são estaria presente e o SG não montaria de opção. Com o bicho insistente seria a melhor altura para uma agressão. Aguardei-te passeando lá dentro para ver a bravura deste campeão. Quanto para meus férteis, cabrão falou tanto. Mas no fundo, era só a Jajão. Eu fode em todas as posições, porno. E tu só vais ser estrela nos favoritos do cromo. Não enche a quatro nombombas por falar no botem-mel. Com os pentelhos do cu à espera que o bote em gel. E papo é o reino animal e todos os dias eu sou um animal diferente. Hoje sou um rinoceronte, tenho um corno à minha frente. Sócio, para que é que aceitaste a batalha? Sabias que ias perder. Não sabes? Eu sei. Desculpa, o corno é o último a saber. Esta puta do norte só deu prejuízo àquele banco com a gasolina. Tão fraco que o Matorras matou-lhe de improviso. Ainda com um bocado de branca na narina. Então o TPC é largarem os faces e irem ler os books. Porque eu não rino para fakes, muito menos para burros. Então se a foda o Ken e todos os seus putos e MK Pansivo. Vou para chata desta bença que vou gamar o legado de Duke. Sabiam que ele fez a cena do banho público? Épia, não digas que é mentira. Estou a falar da tua pérola, estúpido. Aquilo é que foi um balde d'água fria. Eu vim aqui para ganhar tudo, como guardiola, seja Paierda ou Barcelona. Dou cada vez mais fete no rap e nem me deram cortisona. Eu sou cadáveres no bairro alto que o Alentejano coleciona. Deixo-te mais perito na knockout que as corridas de Pamplona. Isto não vai ser direct ou fácil, já que estares a jogar em casa. Mas faquel ou feio-me eu sou elgarvo, habituado a rimar em brasa. É recibido, muita cara, vai parecer um pinto maiou. Trazes a tua tropa para fazer barulho? Eu só preciso de um G.I. Joe. Por isso fica mansinho no teu cantinho, não saís da casca tangerina. Não faças filmes de Tarantino, és mais um franguinho para a minha cantina. Vazio como Sandino e no inverno, se és perto não despertes o monstro da rima. Mando tantos rapas para o inferno que eles já me chamam Constantino. Ele também não é de perder tempo, saís lá da frente mongloide. Se não vais partir o robarínica tentar defender o comboio. Quando me convidaram pensei, o que é que eu vou dizer àquele coitado? Ele de rapper não tem nada, sou youtuber falhado. Vou mandar dicas para o cabelo? Não sei, se calhar até são velhas. Porque eu até posso cortar o cabelo, mas não posso cortar as orelhas. É bom que a tua dica esteja bem dita, senão nem que rezes a Jesus a tua vida bem fica. Não me fechas a saída nem que trinques com os dentes, porque eu medo de voar com esse cabelo para pentes. Imaginem, ele vem de trás os montes de uma aldeia. Ele sabe plantar covos, alfaces, até batatas ele semeia. Ele acorda com as galinhas, até que a Brasil passeia. Vem de outro uma dama com bigode, não é considerada feia. Mas espera, vou dar agora para tu veres a tua perspectiva. E para o meu reino animal, e todos os dias eu sou um animal diferente. Oi, chamem-me. Rinoceronte tem um corno à minha frente. Sócio, para que é que aceitaste a batalha? Sabias que ias perder. É que isto eu sei que tu sabes, tu estás careca de saber. Já chega destas dicas, a sério, pronto. E se me esquecer das migas vou dizer, Branca, Branca e o Quino, aonde, aonde? Foste a penal, madena, deu-me inveja e ah, vou ter que confessar. Tudo pago, maravilha, quem me der a latar. Isto é mera sinceridade. Louvo o que eu digo, meu direito, tu nem tiveste de esforçar. Mas essa oportunidade, foi tipo o teu gap, tu não soubeste agarrar. No sangue do teu pescoço, eu escorro para dentro de uma tigela. Corto o resto do teu corpo, jogo para dentro de uma panela. Como não estou derramadão, mantenho-me sempre ao pé dela. E a boa moda a leitejana sai, ela sai, é de arroz de cabidela. Ouvir dizer que roupa branca é a farda da tua luta. Escuta lá, Fernanda, não devias estar a esta hora a cantar fruta. Manda propos ao Jimmy Ogula, julga-se para escraú da lata de atum. Não é por tu citares rapes famosos que tu vais passar a ser um. Não é tabu, a ti o chapéu é fanfarrões como tu, arte da guerra de Sun Tzu. Mas para tirar o chapéu é estarriana só se for o ombrela do cu. Eu é só duplos sentidos, tenho mais que uma direção. Se a tua puta der ouvidos eu cuspo numa direção. E eu reforço a expressão de que a cabra até é boa. Só que mal é que é tão pimba que até o José Malhoa. A tua carreira é como o Bej, nem o Espírito Santo safou. A tua skill é como o Bião da Malásia, nunca ninguém me encontrou. O teu projecto é como um pinguim, tem asas e nunca louco. E o teu focinho é uma torre inclinada, nasceu torta e nunca se direitou. Vou entrar a matar, chama-me AVC. Vim diretamente do inferno, SLB. O teu homicídio vai passar em cada PC. E vou estar a cagar para ti, WC. Tenham uma ideia, não descomparem. Ganta troça, sigam a fossa. Nós temos uma piscina, ele tem uma poça. Nós temos um carro, ele tem uma carroça. E se tem uma carroça é porque eles mal guiam. Nós temos um cartão de cidadão, ele lá deve ter um cartão do Aldião. O retroísta não presta, né? Ele não arrasta multidões. Mas o que é certo é que só tem azar de rap, se eu detesse os meus pulmões. Como é que tu ainda estás cá? Foda-se, alguém me diga. Já deu para ver que não dá, o tempo passa e ele fica. Deves andar a lambecus, por favor, eu não entendo esta liga. Isto é um meme com Jesus, voltar a pôr o Artur na paliza. Claro que eu tenho que falar nelas. Se pensas que não, então alucinas. É o que chamo a atenção em ti. Ao contrário das tuas rimas. Parecem as pegas do troféu. Cabeça cortada neste desafio. Quando gritas no flagelo, está na casa. Olá, eu sou o senhorio. Sim! Mas qual penso pesado? Este gajo ao pé de mim não passa de um penso pluma. O meu rap dá para mais de quarenta. É Sanko, Ikko e Okozuna. Tenta plantes dessa boca até virás festa da espuma. Rimas é um Street Fighter a duca de Shirakuma. Sou o gajo que te devasta com uma seleção germânica. Hoje o meu trator arrasta o aumento da chiada islâmica. Vais dizer... Vais dizer pá pá, está a verdadeira erupção vulcânica. Mas eu não paro. Sou Van Bastard. Em quem é ele? Laranja mecânica. Fica-te o caralho. Uma tarde e produz. Já trabalhas na fruta com música. Favorita deve ser banana piscu. Eu sou sinónimo, fenómeno, fantástico, alfa e ómega. Cantares-te-me, não encantares contra o fantasma desta ópera. Temo gasto no meu cronómetro, não aguentaste o meu termonte. Empanhaste em algo utópico e despanhaste de helicóptero. Tu és só um filho de AGP, tu queres ter um EP no meio do gueto. Shit! EP no meio do gueto, é AGP, tu vai do Pinóquio, get it? Vais da fuseta para a valete, eu encosto à boxe. Queres poesia violenta, eu encosto à boxe. E não me dou toques contigo, fake, és um outsider. Esquecido no Algarve, acho que vens do Alzheimer. Tu não tens boca grande? Ok, tens uma beca. Foste o melhor da poesia violenta? Mas não deixas de ser uma merda. Lá porque mandas uns improvisos, não quero dizer que sejas rapper, boy. Eu também corro os de vintes e não é por isso que sou atleta. Quando ouvi a tua dica da vaca sagrada da Índia, pensei, não. Respect. Não. Quando ouvi a tua dica do atrasado paralímpico, pensei, não. És fete? Até que depois vi ao Google e vi que essas merdas eram piadas da net. Foda-se, que rais tu. O Fernando Rocha do rap és uma adota, seu ec. Ou seja, incapaz. Para quem não sabe, ele tem um vídeo na net, homenagear os bombares chamado Soldado da Paz. Ya, gravaram no quartel, enquanto arvia a mata inteira. Pena não nos traz os takes da festa da mangueira. Por favor. Eu tenho a skill portátil como Steve e Bill. Em métricas pensadas como Iniesta e Ozil. Tu és fake, you surreal. Tu toca hotel ou sai marcil. Tu és a bola com Shakira. Mostro bolas à Shaquille O'Neal. Isto para mim é fácil estar no ADN. Para ti atrás e que vais abaixo és o BPN. Eu acabo sempre cada caso. CSI. E tu és um filho da puta a invadir o nosso espaço. FMI. Tens de ter calma Justin Bieber. Sabes que águias não voam com pombos. Vais dizer até já que matei a MN se não quiseres sair aos tombos. Como promoções da Iorn, eu só trago coisas insólitas. Mas eu sei que estás a par de tudo com esse teu par de parabólicas. CSI. É fácil matar-te no rap, mas nem sequer sei se compensa. Estás sempre ocupado com o cap, precisas que eu te convença. Eu sou diferente do El Sayed. Se queres saber, basta a diferença. Porque eu não preciso tirar-te o cap a ver que tu não tens nada na cabeça. Eu sou grande, tu és polo fofo. Não cresces nem com pó royal. Arriscas-te a levar uma sova tão grande como o Ayn no pão em penal. Vais ficar lost, perdido. Ainda mais pequenino do que um hobbit Que o Zé Cardoso vai ter que lançar um livro para não cal procurar. Onde está o Alid. Pergunte-me todos os dias como é que tu ainda rimas. E nem sequer te inteirás que tens uma dicção de chupapilas. Mas, já deves estar a perceber que és só um mero alvo. Careca e a fazer sons de amor, o teu AKA pode ser, se é um calvo. Coisa, 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 coisa. Ela sacou um bico ao niga e tu ficaste. O vera, niga, o convidaste-a para ir às compras. Isto por tu só queres para os outros comerem esse homem microondas. Não picas bem, pitas queime, pitas que nem, pisas bem, ficas sem, dicas bem, ditas nem, clicas tens E nem faças fitas porque o fitas que queime, matei meio minuto, tu nem em minuto e meio Tu és um carro sem rodas, um estilista sem modas, uma árvore sem polas, um frota sem folas Joelharia sem joias, um Brasil sem goias, um Bayern sem noias, um Manchester com boias Trago aqui as gibóias, nadador sem as boias, mas só o quanto beis armado em G é que tu boias Põe Vou fazer tantos secretos na tua cara que vou virar DJ, não sou racista mas repara nigga, virei KKK Eu sabes, eu sei que já te matei, tenho muito mais QI e cada punch tu é fake, WWE Um dia estava à espera do autocarro e aparece a dama do MK para fumar o cigarro e disse-me assim Olá Flájó, o meu nome é Cantrefa, decidi viver contigo enquanto o MK para faz a cesta Sempre foi tua fama, já é a primeira vez que te vejo, queria um puto novo já que o MK tem uns 36 E eu disse, não mana, ele tem 50 anos, não mana, ele tem 50 anos, garinha de burro não funciona como homens grandes Com ele nunca te vieste, precisavas mesmo de companhia, ela nunca gritou por prazer, era só porque o pneu tu íamos Representa a minha zona, margem sul no pano de fundo, levamos a vida numa maratona, mas a fama é de vagabundo Se o caminho é longo, não chora, nesse labirinto, tens um surduce, português tem pouca vai a Roma, o sócio dá uma volta ao mundo Depois, voltas atrás na rima, para dar justificação, eu não percebo, acredita, para mim isso é complicação Fala com o people to lira, mas não entenda agitação, porque dica que é dica, não precisa de explicação Sabes como é que é, meu puto, triçado agora, poesia violenta, skill e flow, ele traz um torno na camisola em homenagem à namorada que o encornou O meu sonho é português, mas com sotaque a leitejano, o teu sonho são cachês, não respeitas este ramo Queres chegar ao top de vez, faz como um certo mano, mete o seme num CD, talvez ele apoie o sonho, eu sou mano Tu és tão regula, que eu vou ter de imitar sem segredo, tipo, olha bem para mim, achas que eu estou com medo? Eu sou cowboy, tu és comida, logo não pertencemos ao mesmo rancho Ouvi dizer que o teu próximo CD vais chamar Anzol, porque és uma cópia rasca do gancho Tu não competes, és paroulo, competes a cantar crioulo, rimas de um bimbo sem miolo, nenhuma delas matija Maçã-me podre como o montinho, com a arrogância do Mourinho, tu és a capital assistina, do Miguel Angelo, dos Delfis Cara, até quis, viste uns vídeos, queres pifo com o Mr. Miyagi? Pau para a fegal da espanija, mas falta atacar Vasaki? É enough, das-me só no Jigglypuff, para o bluff e vais chorar para com a mami Nem que a Capicu acesse aulas do Insurf, tu surfavas neste tsunami E agora vê bem que não és o único que consegue falar ao contrário como músico O deck, o memo, o asaf, é cover para o tupe Pude provo que faz o memo que tu Oh Rup, Rashid, é de mim, vai ao ano porque Grupo não é vinte e chá burro E para veres que eu nunca durmo, faço-te a folha com palíndromos Para te pôr a dar voltas no teu próprio dicionário E ensinar-te agora a sério como se rima ao contrário Sua vida, estou convicto, contigo não evito E tu não saís daqui invicto, eu espero até contra o vinte Só para te voltares a sentir invicto, roto Tu estás com dor de conto? Ya, mas pede à Vânia para me passar a Níbia Porque enquanto eu me faço ao piso, ela faixa a Píbia E eu sei que ela é do Barreiro, mas já a vi no voleiro Porque aqui com o verdadeiro só quer levar no barreiro Tu não passas de um caronco armado em Marcelo Rebelo de Sousa Na TVI, mas estás mais frito do que os frangos do QFC O teu rap é tão podre que há anos ninguém o via VHS, a tua dama é trocada por todos milhares de vezes por dia SMS Não pode ser gozo, isto só pode ser gozo Ele pensa que tem estatuto, tem este Minerva Triparcocho, tem qualidade para substituto Como é que me põe com reserva? Talmoza é carocho, aposto de vender a televisão por um conto de erva Curioso, trouxeram-me trazes montes Um monte de merda Eu já nem ouço rap É só bananas nesta república Porquê que és que eu faço dread Leva esta battle como se fosse a última? O rap tá uma merda Mesmo assim há quem vive da música E o D8 é uma merda Mas há pala de gajos como tu há quem estive na dúvida E tu baitais espuma, é verdade Mas eu nem fiquei chateado Quando eu tinha a tua idade também copiava pelo teu lado O que é mentira neste caso, na verdade é diferente Eu estou muito mais avançado, estás a copiar pelo da frente E no teu grupo de Air Totten Procuras imitar a quem nunca serás igual E todos nós vemos, tu ficas dizzy cada vez que tentas ser real Se fossem eles, se fossem eles punha-te no caralho Ele é o mais fraco, o pior membro Mas dois errados também não fazem o certo Olha os teus pais por exemplo Qual o MC ao quadrado? É um saieta punchline é igual a MC ao quadrado Mas qual o MC ao quadrado? Tu com uma cabeça desse tamanho só dá para calcular uma área assombreado? Reparem, ele não chega a 3,14 porque ele não tem Pi Até para escrever as batalhas em casa pediu ajuda ao seu papi Não é que eu queira envergonhá-lo, mas eu não tenho fator para estar aqui E apenas com 4 Grognation disse a verdade sobre ti Chega ou regula, tu és os dois subiculado E és pá, não calo, está a procurar produtos Porque sozinho o teu reto não tinha pernas para andar 35 dicas sobre os Grognation Viste que agora estão na subida, quem sabe se o sucesso não vinha Não funciona assim Joãozinho Pedra-nos à dama do Xtreme que te deu uma mãozinha A torre da derrota Roda esse corpo, processa a dor, ata idiota Isto tido que me gosta, já lhe como A ata idiota, roda esse corpo, processa a dor, a torre da derrota E assim a missa é Adias a data da saída, a base do Tete Sabe Até o Papa Poeta é É, até o Papa Poeta é E a base do Tete Sabe Adias a data da saída, é assim a missa aí Como tu dizes, o teu gato desconfiado Está em casa a escrever tudo em reverso para ver que o que eu disse Prova que não és um gênio, perdeste o óculos e gênio E que nesta liga, ok, não já matou o Filipe Tu vives a vida de um drag de 16 anos E pedes, dá-me 5 minutos Logo agora, que diálogo, estou-me a tirar teimas a putos Mas tudo em calma, Sofia É que esta vaca de merda dizia Para o Ircão Vanessia ser um anti-herói desta monogamia Sócio, é que se tu entendes e tens de hipótese em limitações Limita-te a reparar que vais-te a um festival de canções Mk, tu morres a norte, mas o teu skill está a sul É que tu és tão fente que o Bocici para ti é new school Tu és tão thug, ficas tão badass com o teu hoodie A tentar ganhar buzz com uma multi Mas é fudido para ti, mó Porque como o Kpa disse, eu mato com um beijo À esquimó Eu já nem dico, as minhas dicas são incríveis Porque eu mato este pateta armado em Hércules Com a minha língua lança-mísseis E cortas patinhas Para ficares do tamanho do teu rap mini E faças aparecer este anão da branca Como se fosse o Udini Depois destas dicas aposto que não micaste o que eu Miquei Porque és tão infantil que acabaste de morrer com 100 de satisley Todas as rimas que eu faço, tu nunca fizeste E eu nem preciso mandar abaixo, tu já vieste Cá, és um podre e hoje é melhor que mandes umas rezas para lá Porque eu nunca fui no Porto, mas deve ser dos piores rappers que há lá Tu como rapper és wack e mostraste ser um mofino Estás mal no ring 13 Depois da pérola com o Saed ganhaste outro patrocínio Walking Dead Ter brancas é fudido, né? Também tive algumas, maluco Mas ficaste a rasca porquê? Usavas as minhas, meu puto Pessoal, eu não vim aqui para meter piada Nem para se rirando o que eu faço Há uma linha que separa o meu rap dessas tuas figuras de palhaço E eu sou o trajo de montes, agricultura e muita terra A força Eu sou o trajo de montes, mas no freestyle sou uma fera E preciso de um touro como tu com esses cornos para lavrar a terra Dizem sempre que eu jogo em casa, mas essa merda não é assim Eu estou sempre em inferioridade numérica como o Benfica em Turim Só que eu adapto-me todo ao lado, chamo-me Ruben Amorim E não tenho culpa que até os lisboetas batam mais palmas para mim Os muchs não caiam hoje lá E vi comprovar isso com táticas Os teus sinais vitais desta ronda vão ficar Piip Até desligarem as máquinas A partir de longe não vai haver mais feats nem gravetes Porque tu és malinguro e não é só pelos minutos E vi do Algarve deixar estas angry words Para matar porques ENGRIBANTES! Eu sou a Defensão em Battle, eu sou o Neto Bela Guttmann!